Quase todo mundo que começa um canal no YouTube aprende a criar vídeos que trazem novos inscritos. Mas não aprende a fazer esses inscritos voltarem para assistir o próximo vídeo do canal. E isso é um baita problema. Caso seu nome conheço, eu sou o Kaique Pereira, eu sou especialista em YouTube, eu tô aqui há mais de 8 anos ajudando milhares de pessoas a construírem os seus canais. Vou te explicar agora então qual que é o grande problema disso, de você focar só em inscritos e não num retorno desses inscritos para assistir mais vídeos no seu canal. A maioria dos vídeos postados no início de um canal, eles são voltados, né, são vídeos voltados para as buscas. Que é uma maneira muito boa, uma das mais fáceis e eficientes de conseguir aí os primeiros inscritos e começar a ser recomendado. Aparecer até aí na home do YouTube. Isso porque quando a gente faz vídeo para buscas, a gente pensa em uma palavra-chave. Então vamos usar como exemplo aqui a palavra-chave bolo de cenoura. E daí a gente pensa em quê? E vamos deixar essa palavra-chave um pouco mais específica para a gente não ter muita competição na hora que a gente tentar subir esse vídeo nas buscas, para a gente não ter muita concorrência. E aí a gente consegue ficar então mais no topo das buscas, logo conseguindo mais atenção, mais pessoas vão clicar, mais pessoas vão se inscrever. Então aquela palavra-chave que a gente pensou bolo de cenoura, ela fica um pouco mais específica. Então a palavra-chave desse vídeo vai ser bolo de cenoura com massa fofa, por exemplo. E aí a gente vai fazendo vídeos nessa pegada para conseguir mais e mais inscritos, dependendo das buscas. Mas tem um problema em seguir essa técnica. E é um problema que eu acho que eu nunca comentei no Escola para Youtubers. E por isso eu já peço desculpa para você. Então agora eu vou consertar e vou te dar a fórmula inteira, tá? Fazer vídeos para buscas é como amostra grátis no setor de bolacha de um supermercado. Então dando bolacha de graça, você vai lá e você pega e você experimenta. Mas não significa que você vai comprar e levar essa bolacha e começar a comer essa bolacha toda semana na tua casa. No YouTube é muito parecido com isso. A gente que faz o vídeo lá do bolo de cenoura, a gente fica esperando alguém digitar as palavras Bolo de cenoura com massa fofa, bolo de cenoura. E a gente ter a chance de aparecer para esse novo visitante. E o problema é que fazer vídeos somente para buscas quase sempre é sobre encontrar novos usuários. Não fazer esses usuários voltarem para assistir o próximo vídeo. Ou seja, o número de inscritos pode até subir quando a gente está focando nas buscas. Mas e as visualizações? Inclusive, o que faz um canal realmente crescer são as visualizações. Eu até já falei aqui em vários vídeos aqui no escola que número de inscritos é métrica de vaidade. O único número de inscritos que realmente importa para um canal no YouTube são os primeiros mil para a gente monetizar. Depois disso, a gente não usa para praticamente nada o número de inscritos. Diferente de visualizações. As views a gente precisa das 4 mil horas, que depende de visualizações, por exemplo. As views, elas são responsáveis para a gente ganhar mais dinheiro com a monetização. Elas são responsáveis para a gente conseguir se vender melhor para conseguir patrocínios. Então, o número de views é muito mais importante do que o número de inscritos. Então, você deve estar se perguntando, Kaique, como que eu resolvo esse problema então? O que eu tenho para te falar é que você precisa de uma estratégia para aparecer mais na home dos teus inscritos. Na home da tua audiência dentro do YouTube. Assim, eles vão voltar com mais frequência e, portanto, fazer o seu canal crescer mais rápido. Mas, se a gente aparece na home dos nossos inscritos, porém, com um título, com um texto, em uma thumbnail, que é voltada para buscas, não é a mesma coisa. Eu espero que você já esteja com o papel, caneta ou o bloco de notas aí do seu celular, um Google Docs para anotar. Porque a fórmula não é nada difícil. Inclusive, vai valer o teu like e a tua inscrição e até mesmo ativar as notificações neste canal, se elas ainda não estiverem ativas. Ok? Depois dessa técnica que eu vou te passar, eu te garanto que vai mudar muito a tua mentalidade na hora de produzir os teus vídeos. Se liga. O mesmo vídeo, ele pode ser para buscas ou para home, para recomendação no teu canal. O que dita para onde ele vai e por onde as pessoas vão clicar mais, é como a gente direciona, é como a gente aborda esse conteúdo no nosso vídeo. Olha esse exemplo. Eu posso ter um vídeo aqui, como ficar em primeiro lugar no Fortnite, né? Como ganhar uma partida de Fortnite. Vocês concordam comigo que esse é um título para buscas. Como fazer tal coisa é um título muito focado em buscas. Porém, vamos supor que é esse mesmo vídeo de como ficar em primeiro lugar, só que agora eu vou voltar esse vídeo mais para home, mais para recomendação. E olha só como ficaria esse mesmo vídeo, só que com um título diferente para home para recomendar. Ao invés de como ficar em primeiro lugar no Fortnite, vamos colocar 97% das pessoas não fazem isso e por isso perdem no Fortnite. É o mesmo vídeo. Só que você viu que o título, ele não é um how to, não é o como fazer tal coisa. Ele é um título um pouco mais abrangente, que instiga um pouco mais de curiosidade, cria um pouco mais de intriga. Peraí, o que 97% das pessoas fazem que eles perdem? Será que eu estou fazendo essa coisa que essa pessoa vai me falar agora nesse vídeo? E aí eu instigo ao clique. Muito mais do que aquele vídeo que na teoria seria muito mais clicado somente nas buscas. Então agora eu quero que você pegue o título do seu último vídeo e comenta ele aqui embaixo deste vídeo nos comentários. E fazendo uma segunda versão com essa estratégia que eu te passei. Eu quero testar vocês, isso aqui é um exercício prático para vocês fazerem nos comentários desse vídeo. Claro, não vai postar link, que se você postar algum link de vídeo, automaticamente você vai ser retido pelo próprio YouTube automático nos comentários. Só o título, ok? Você vai colocar o título que você colocou e vai tentar usar essa estratégia para deixar o seu título um pouco mais abrangente, tentando usar essa técnica que eu te passei. E como a gente está falando aqui de home, que tem a ver com as recomendações do YouTube, que é uma coisa que a gente não tem tanto poder assim, eu me sinto na obrigação de te indicar esse outro vídeo que está aparecendo aqui do lado, que é como melhorar as recomendações do seu canal, que eu te explico um pouco mais a fundo sobre como isso funciona por trás aí do algoritmo, por trás do YouTube. Então corre lá assistir, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui complementa e muito esse vídeo que você acabou de assistir. Então eu te vejo nesse vídeo aqui, ou na nossa próxima aula aqui no Escola para Youtubers. E tchau!